É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto Quer saber? Vou te falar como é que é que eu vendi meu carro, acabou amor, o dinheiro sumiu O dinheiro sumiu, a puti anime deixou que eu vendi a meota, acabou amor, o dinheiro sumiu Chupando minha pique na ponta do pé, e sempre ao cair o delírio ela se troca e fica mansa Seu primeiro trago, seu primeiro orgasmo, sua primeira dose no copo de vinho Seu primeiro macho, seu primeiro surto, seu primeiro sim, eu me exprimi Faixa e pia, faixa e pia, lembra dos teus olhos, lembra dos teus sorrisos e do teu jeito de me amar E de me mamar, e de me mamar, coloca sua boca lá na minha rola de c*** Ela não para de empinar, de c*** ela não para de empinar pra nós Não acredito que cê foi embora Foi me deixar logo agora Tá doendo demais Tem a piedade da minha piroca Que saudade de quando eu te botava Eu colocava a cabecinha Ela empina quando vê o bonde no baile Paradão no baile Faz de tudo pra minha atenção chamar Eu vou subir até plaquinha Que hoje tem a pinta Tipo américa Eu já namorei uma vez de ser bem como é Ela sempre com insegurança com papo que tinha que ter hora certa Vem via chupando minha pique na ponta do pé E sempre ao cair o delírio ela se troca e fica massa Seu primeiro trago, seu primeiro orgasmo Sua primeira dose no copo de vinho Seu primeiro Poxa Faixa e pia Faixa e pia Lembra dos teus olhos Lembra do teu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar E de me mamar Coloca sua boca lá na minha Rula de quadro Sua bunda lá Não para de empinar Faixa e pia Faixa e pia Lembra do teu sorriso Lembra dos teus olhos E do teu jeito de me amar E de me mamar E de me mamar Coloca sua boca lá na minha Rula de quadro Sua bunda lá Não para de empinar Sua bunda lá Não para de empinar E ela empina Quando vê o bonde no bairro Para dar um bairro Faz de tudo Pra minha atenção te amar Eu vou subir até a plaquinha Pega a perna E depois puxa Faixa e pia Lembra dos teus olhos Lembra do teu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar Não acredito que cê foi embora Foi me deixar logo agora Tá de fato Sobrando ela Não para de empinar Quero você suadar na minha cama Fumar aquele que te deixa louco Essa vibe pros caras Grava comigo essa Tu viu Don Juan Tu quero tá foco Eu tô embaixo Só pra ver se Calma Não para de empinar Vai te arrepiar Vai te arrepiar Já vem o Dó Como é essa parte não Márcio Tchau 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 Tchau